Muito boa noite. Cabo Verde e as Canárias encontram-se amanhã para uma grande cimeira. Uma cimeira. Esta será a quinta vez que os chefes dos governos dos dois países vão... dos dois países, não, dos dois territórios vão-se encontrar. A reunião servirá para avaliar a parceria alargada entre Cabo Verde e a Comunidade Autónoma das Canárias e será co-presidida pelos dois chefes do governo. O ano passado assinaram um memorando de entendimento que estabeleceu uma aliança baseada no diálogo político para o desenvolvimento de projetos, com destaques para as energias renováveis, ordenamento do território, transportes aéreos e marítimos e formação de recursos humanos, investigação e uma forte componente económica e empresarial. Uma visita ao vizinho com quem Cabo Verde quer mais acordos e negócios para que juntos formem uma aliança estratégica com a União Europeia e com a África. Este é o quinto encontro ao mais alto nível organizado entre a região autónoma das Canárias e Cabo Verde e entre os dois estados. Há vários dossiês que merecem a atenção. Crescimento azul, energia, transporte, telecomunicações, planificação. Economia azul, energia, transportes, telecomunicações, insisto nas relações culturais, tudo o que tem a ver com educação e formação universitária que estão a crescer. Insisto também no projeto de configuração de uma organização dos arquipélagos da Macaronésia que nos vai permitir ter uma estrutura jurídica e ter presença internacional. Madeira, Cabo Verde, Canárias e Açores. E à margem desta agenda intensa, a importância de continuar com estas cimeiras anuais, vamos nos reunindo para saber como estão esses assuntos. O dia do primeiro-ministro começa com um pequeno almoço de trabalho com empresas das Canárias que têm experiências na internacionalização e lideram o desenvolvimento das ilhas em setores como transportes, energias renováveis ou a dinamização comercial através das zonas comerciais abertas. O primeiro-ministro vai às Canárias com uma missão ministerial que vai desde a tutela das infraestruturas, passando pela economia, defesa, negócios estrangeiros, pontos em comum que as Canárias e Cabo Verde têm para tratar. São vários os acordos da cooperação celebrados entre os dois arquipélagos e a aplicação desses acordos vão ser avaliados como o Programa Operativo de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias 2014-2020, dotado com um total de 54,2 milhões de euros, cofinanciados com os fundos do FEDER e onde Cabo Verde colaborou com 42 projetos. No plano económico, Cabo Verde é o país africano com mais presença empresarial das Canárias. São cerca de 60 empresas que neste momento estão instaladas no nosso país. E começa amanhã esta quinta reunião ao mais alto nível entre a região autónoma das Canárias e Cabo Verde é o país africano com os fundos do FEDER e o país africano com os fundos do FEDER.